Uma ex-nerd, criado pela Gay Star, que vou deixar esse personagem aqui, se você não é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou! Oi, eu sou a Yuki, tenho 16 anos e como podem ver, eu sou aquela adolescente que chamam de nerd. Mas na verdade isso não me afeta, pois sou inteligente e isso é o básico. Meus pais me largaram quando bebê, até que minha avó me achou e me cuidou muito bem. Bom, acho que é isso. Sério, isso? Já sou no primeiro dia de aula! O que mais pode acontecer? O que? 7,50? Meu Deus, eu vou chegar atrasada. Por que eu fui dormir tarde ontem? Meu Deus, cadê essa garota? Yuki, na próxima eu não te espero, tá bom? Foi mal, Amy, eu perdi o horário. Tudo bem, Yuki, vamos logo, senão perderemos a primeira aula. Saori. Sasha. Yuki, atrasada de novo, mocinha. Desculpa, professora, prometo não atrasar mais. Tudo bem, Yuki, pode se sentar. Sempre atrasada, né, nerd? Mas nunca. E você é nunca inteligente. Sério, ela me paga. Abra na página 32. Yuki, vem aqui agora. O que foi, Amy? Olha lá. Ih... O que tem ele? Você não conhece ele? Não, deveria? Yuki, ele é o Akira Davis, o menino mais rico da cidade. Ah, entendi. Não acredito que você não tá ligando. Eu não ligo mesmo, ele com certeza é aqueles meninos mimadinhos. É por você, mas fico feliz que ele... Sua felicidade, amiga, é que me deixa feliz. Digo mesmo, amiga, mas agora vamos treinar, senão o professor fica no nosso pé. Verdade. Ih, parece que ele viu ela. Achou que ia se livrar tão fácil assim de mim? O que você quer, Sauri? Deixa minha amiga em paz. Não acha que você tem que se arrumar melhor? O que quer dizer com isso? Jogaram tinta rosa nessa. Ops, desculpa, deixa que eu limpo pra você. Meu Deus, como eu sou atrapalhada hoje, né? Mas você já é horrível, eu só melhorei mais. Me solta. Yuki, volta aqui. Suas ridículas. Olha essa boca comigo, amor. Pode soltar ela, Sasha. Se eu fosse você, sairia correndo de trás da Yuki, senão ela pode ir. Eu já cansei da Sauri. Eita. Eu te odeio. Oi, Yukizinha, tudo bem, amor? Por favor, Sauri, hoje não, tá bom? Acho mesmo que eu não ia encontrar você aqui. Eu não achei nada, você que pensa isso. Corta a noção do que há de tirarmos uma foto. Eu não quero. Meninas. Me solta. Pode gritar o tanto que você quiser, ninguém vai vir te ajudar. Me solta agora. Solta ela agora. Akira? Você tá bem? Tô sim, obrigada. Vai defender ela agora, Akira. Quero acabar com sua reputação. Sai daqui agora, Sauri. Você não precisava ter feito isso. Isso o quê? Tem me defendido, a Sauri está certa. Você só vai estragar sua reputação. Tudo bem, então. Na próxima eu não te ajudo. Akira. Obrigada por ter me ajudado. Não tem de quê. Yuki. Oi, Amy. Você viu que a Kayla vai dar uma festa na casa dela? Mas ela não quer convidar a gente. Isso eu concordo. Também não esqueça que ela é amiguinha da Sauri. Mas ela pode ser diferente. Acredite em mim, quem anda com ela não é boa pessoa. Oi, meninas. Oi, Kayla. Tomei o convite da minha festa. Nossa, sério isso? Sim, quero ver as duas lá. Eu vou sim, com certeza. Obrigada. Que nada. Ayuki, eu quero você lá, hein. Eu vou ver. Por favor, pense bem. Minha festa não vai ser nada sem vocês. Meninas. Eita. Que bom que vieram. Sim, estamos aqui. Nossa, sua festa está incrível. Eu sei, vamos. Vamos aonde? Bater algumas fotos para relembrar esse dia, gente. Você está bem animada, né? Deve ser porque vocês vieram. Muito estranho. Meninas, não saiam daí. Já volto, tá? Você não está achando tudo isso muito estranho? Não, por que diz isso? É que, tipo, nós nunca saímos com ela e do nada ela disse que a festa dela não era nada sem nós. Eu estou achando que armaram para a gente. E eu acho que não, Yuki. Acho que é só impressão. Atenção, galera. Agora a atração da noite. Por que a luz está focada na gente? Eu falei que era armação. Meu Deus, parece que nunca viram chocolate. Ignora eles, hein. Eu vou falar agora com a Sauri. Não vai adiantar nada, Amy. Não custa tentar. Temos que conversar. É, é sobre o quê, linda? Você e a Kila fizeram uma coisa ilegal. E então? Vou te denunciar por isso. Acha que eu ligo pra isso? Mas deveria, sua reputação vai acabar. Você não vai se atrever. Ah, Sauri. Eu me atreveria, sim. Podemos fazer um trato? Que tipo de trato? Eu deixo você entrar no meu grupo e então você não me denuncia. Você está falando sério? Sim, aceita ou não? Tudo bem, eu aceito. O quê? Você não vai entrar, né? E o quê? Eu já entrei. Mas pensa pelo lado bom, agora elas não vão mais fazer nada com a gente. Com a gente nada, com você, né? E eu sei que você depois não vai mais querer ser minha amiga. Para de falar besteira, vamos sempre ser amigas. Bom, eu vou almoçar agora. Eu vou com você. Desculpa, amiga. Eu vou almoçar com elas hoje. Ah, tudo bem, então. Não, mas você pode ficar onde quiser nessa escola. Por quê? Esse aqui é o meu território. Não é não. Então fala com o diretor. Você comprou o diretor? Fica quieta, garota. Isso é muito errado. E quem vai falar? Eu vou. Não esqueça que você não tem toda essa coragem. E como você tem certeza disso? Quem te ajudou com a suri? Ah, é mesmo. Fui eu. E você quer o quê? Um prêmio? Se quiser me dar alguma coisa para compensar, eu adoraria. O que você quer? Duas semanas com você. E por que você quer duas semanas com a nerd da escola? Espero que não pense em outras coisas. Mas eu quero te ajudar a não sofrer mais nada de ruim. Você sofre coisas ruins por conta da sua aparência. Então eu não vou melhorar a sua aparência e nunca mais vou fazer nada com você. Aceita ou não? Aceita sim. Então amanhã eu me encontro no shopping às 10 da manhã. Certo. Só mais uma coisinha. Você me chamou de feia, não foi? Preciso? Cala a boca. Bom, eu vou te explicar como vai funcionar. Eu separei em três jeitos. Roupas, cabelos, unhas e personalidade. Não vou poder mais ser eu mesma? Não é isso. Você só vai ter boas maneiras. Podemos começar? Claro. Por que você me chamou aqui? Se você quiser andar com o meu grupo, você tem que se arrumar igual a nós. Por isso você me chamou aqui? Hoje eu quero que você saia desse shopping com uma nova pessoa. Aceita ou não? Claro. Vamos começar a transformação. Não. Não. Não, não. Tenta parar de pagar peças que não combinam. Ainda não. 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 Não misture peças sem sentidos. Quase lá. Vamos logo, Yuki. Ai, mas eu tô muito estranha. Eu sei que não tá. Eu sei, eu tô muito... Linda, Yuki. Você tá muito linda. Obrigada, Kira. E então, como eu tô? Você tá muito deslumbrante. Obrigada, Sori. Aposto que seu amiguinho é o que vai ficar com muita inveja da sua beleza. É, mas aliás, ela não é minha amiga. Mas por que você fica andando com ela? Acho que por dó mesmo, vocês são muito melhores. Então, Amy, o que acha de humilhar a Nerd na frente de todos? Mas, Sori, isso vai ser impossível. Por que possível? Ela tá muito amiguinho da Kira ultimamente. Que talarica? Eu gosto dele. Meninas, é simples. É só fazer eles brigarem. Boa ideia, Amy. E então, esse é o plano de vocês. Ok, vamos começar. Olha. Sori, eu que eu vim com você. A queria me ajudar e a Yuki me bateu. A Yuki? Sim, não sei como você consegue ser amigo de uma menina tão grossa e nerd. Sai daqui, seu monstro. Você não tá mais feia. O que aconteceu com você, Sori? Você me bateu, lembra? Como eu te bati, eu nem me lembro. Como ficou zangada comigo por eu gostar do Akira. E você gosta do Akira? Você já sabe. Sori, deixa eu ver o seu machucado. Não pode deixar, eu cuido. Você acha que eu não sabia que você ia querer estragar minha amizade com a Akira? Você escutou nossa conversa. Eu escutei cada detalhe. Então você escutou tudo o que sua amiguinha disse, né, Yuki? Escutei sim, Sori. Obrigada por lembrar. Certeza, o Akira é seu amigo por dó. Fala sério, Sori. Vai arrumar o que fazer, porque eu já cansei de você no meu pé. Como quiser, Yuki. Menina folgada. Ainda bem que você escutou tudo. Sim, agora eu vou ficar mais ligada. Aliás, você ficou muito linda com essa roupa. É, obrigada, Akira. Yuki? Sim, sou eu. Nossa, eu não sabia que você tinha mudado sua aparência. É, mudei sim. E você também, né? É, Sori me ajudou a reformar o meu visual. Ah, sim. Eu sinto que estamos meio afastadas, né? Sim, desde o dia que você resolveu andar com essas meninas. Não coloquei elas no meio, Yuki. Estou mentindo, Amy. Amiga, eu vou tentar andar mais com você de novo. Sério isso, Amy? Amiga? Sim, somos... Yuki, esqueceu? Você acha que eu não ouvi o que você falou com as meninas? Yuki, eu tava mentindo, juro. Por que você estava mentindo? Estava com vergonha de mim, é? Não, não é nada disso, Yuki. Para com mentiras, Amy. Eu sei que se tivesse com aquele visual de novo, você falaria que somos amigas, sim ou não? Claro que sim, Yuki. Eu te conheço há muito tempo. Ah, Amy, você é daqui, né? Se for pra ficar enchendo o meu saco de mentiras, é mais fácil sair. Nós somos mais amigas, Yuki. Nunca fomos. Uou. Yuki, eu fico, Amy. Você tá muito estranha. Eu cansei da Yuki, cansei de verdade. Eu queria me livrar dela de uma vez. Ih, Yuki tá ali. Acho que sei como resolver isso. Como? O Akira ali, escutando tudo. Isso é perfeito. O que será que elas estão tramando? Calma, Yuki. Não vou deixar elas te fazerem mal. Aí, eu vou chegar atrasada. Por que tem duas pessoas ali? Eita, elas pularam. Não acredito nisso. Invadiram essa escola. Que perigo. Vou compartilhar para todos. Sirita Yuki, da sala do segundo, venha imediatamente. Vou ver o que é. Yuki, eu queria te contar uma coisa antes. Pode falar depois, Kira. Vou tentar ser rápida. Pois não, diretora. Sirita Yuki, você está expulsa dessa escola. Por quê? Sim, gritaria na minha sala, Yuki. Suas colegas vinharam aqui para me chamar para ver o pátio da escola. E quando eu cheguei lá, estava uma tremenda bagunça. Diretora, eu nunca farei uma coisa dessas. E também, quem seria o doido de me colocar meu nome? Na parede, só se a pessoa queria que pensasse que fosse eu. Você não vai me fazer mudar de opinião, Yuki. Mas e as câmeras? Claro que já olhamos e verificamos mais que era uma jovem pichando seu nome. Agora pegue suas coisas e saia da minha escola. Calma, Yuki. Me fala o que houve. Kira, eu fui expulsa da escola. Como assim, Yuki? Por quê? Alguém arrumou para mim e eu já sei com certeza quem foi. A sua e as suas amigas. Olha aqui para mim, Yuki. Você foi a única amiga de verdade que eu já fiz e não vou deixar você sair de perto de mim. Tudo bem, Kira. Só vou mudar de escola. Vamos sempre nos ver. Eu vou mudar de escola também. Você fez isso por mim? Sim, Yuki. Aliás, eu sou rico, né? Alguém se é mais oposto. Você tem certeza que quer estudar nessa escola? Sim, vovó. Já está tudo resolvido. Mas, minha querida, vamos nos ver em poucos dias. Vou sempre cuidar para te visitar. Tudo bem, querida. Você tem que estudar. Com licença. Vamos, Yuki. Claro, Kira. Bom, esse é o Akira, meu amigo. Oi, lindo. Quer fazer parte da nossa família? Pô, acho que já vamos indo, né? Tudo bem. Se cuida, crianças. Vocês são os alunos novos? Somos. Beleza, a escola foi apresentada a vocês semana passada, né? Sim, só precisamos dos uniformes e número de dormitórios. Então venham comigo. Acho que é aqui, minha dormitória. Espero que sim. Nossa, eu amei esse uniforme. Eu me sinto uma tremenda. Mas vamos usar o que interessa. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Olá, muito prazer. Opa, tudo beleza? Você deve ser a nossa nova colega de quarto, Yuki, né? Sim, me chamo Yuki e vocês? Me chamo Zoe e ela Harumi. É um prazer conhecer você, Yuki. O prazer é tudo meu, meninas. Oi, gatinha. Deseja alguma coisa? Tá falando comigo? Claro, não tem mais nenhuma garota bonita aqui. Eu sou o que? Feia, sua babaca? Ih, o que é isso? Já me encontra mais, Levi. Eita. Você quer sorvete, Yuki? Sinceramente, eu adoraria muito. Eita. Yuki? Como você sabe meu nome? Como você cresceu? Eu sou seu... O que você estava fazendo com aquele casal? Ai, que sustento. Eu escutei algumas vozes reconhecíveis e então segui. Mas quando eu cheguei, eles me reconheceram e ficaram muito felizes. E eles iam contar quem são, mas você interrompeu na hora. Foi mal, Yuki, mas você sumiu do nada. Eu tinha que ver onde você estava. Tudo bem, mas cadê os sorvetes? Eu não sei. Tirando muitas coisas, hoje foi muito bom. Concordo, temos que sair mais vezes. Sim, temos. Não me diverti assim há anos. Boa noite, Yuki. Boa noite, Kira. Yuki. Sim, Kira. Acho melhor não, Akira. Tudo bem, Yuki. Eu espero seu tempo. Com licença, bela dama. Poderia me ajudar? Claro, com que seria. Eu sou meio novo nessa escola. Você poderia me informar onde fica a sala 12? Claro, vira o corredor esquerdo e vira de novo a segunda sala. Tudo bem. Eu vou com você. Nossa, muito obrigada, senhorita. Imagina. Essa aqui é a sala 12. Muito obrigada, Yuki. Como você sabe meu nome se eu não te contei? Fica tranquila, Yuki. Eu quero dizer, irmã. Meus amigos, tem continuação. Como vocês viram, a vida dela estava muito ruim. Até a única amiga que ela tinha se virou contra ela. Mas o Akira ali apareceu para ajudar. Ela acabou sendo expulsa da escola. O Akira acompanhou ela para outra escola. E agora apareceu o menino do nada, dizendo que é irmão dela. Lembrando que, se eu não me engano, os pais dela abandonaram ela. E a avó dela encontrou ela e está cuidando dela. Então, basicamente, ela não tem muita informação dos pais dela biológicos. Então, será que agora vão começar a aparecer aí os familiares dela? Enfim, eu estou muito curiosa. Espero que vocês estejam gostando assim como eu estou gostando. Lembrando que essa história é criada pela Gay Siddark. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos lá, deixa o apoio de vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.